O pastor Silas Malafaia, em entrevista para o All News, fica furioso com perguntas de jornalista a respeito das eleições presidenciais e solta o verbo. Ele chega a citar Bolsonaro e Pablo Marçal. Utilizar o seu raciocínio para projetá-lo para 2026. Nesse momento, o grupo ao qual o senhor pertence, o grupo da direita, o conservadorismo nacional, está diante de um dilema e precisa discutir esse dilema. O Bolsonaro está inelegível para 2026. Se ele tem uma anistia no Congresso, pode ser que o Supremo venha a derrubar a inelegibilidade do TSE, mas essas possibilidades são hoje possibilidades menos prováveis. E não se discute a alternativa. Aí surge esse que o senhor chama de aventureiro, que é o Pablo Marçal. Como pode surgir, esse também vai ficar inelegível, muito provavelmente, mas pode surgir amanhã outro aventureiro que se abosse desse discurso de direitos. O que eu queria lhe perguntar é se não parece ao senhor também uma certa covardia não discutir a alternativa, permitir que essa dúvida sobreviva e com eventuais solavancos durante o percurso. Já não era o caso de admitir, como o senhor mesmo diz, olha, o Tarcísio fez um papel em São Paulo, foi um papel importante. Não é importante já dizer de pronto, parece que todo mundo tem medo. O Tarcísio de Freitas é a alternativa para 2026? Existe a possibilidade de que ele venha a ser candidato? O senhor defenderia essa hipótese? Ou acha que é também cedo para discutir isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vi a esquerda discutir outra possibilidade com Lula preso e condenado. Eu não vi. Eu não vi ninguém do PT discutir quem é a alternativa. E Lula estava na cadeia, condenado em todas as instâncias. Vamos lá, vamos fazer análise fria. O STF condenou Lula porque não deu um cobre às cortes. Depois de Lula preso, a segunda turma negou o 3 a 2. Então, o STF também condenou Lula. E eu não vi ninguém do PT discutir a alternativa. Agora, vamos lá. Inegibilidade de Bolsonaro. Bem, se o STF não liberar Bolsonaro, vai dar uma demonstração que é partido político. Quais são as duas causas da inegibilidade de Bolsonaro? Uma reunião com embaixadores, onde ele criticou a imaculada, santa, inerrante urna eletrônica que o ministro Flávio Dino já disse cobras e largatos dela anteriormente. Então, a inegibilidade é por causa disso. E outro presidente tem poder de convocar embaixadores. Segundo motivo, uso do poder político e econômico. Essa é a maior vergonha. Primeiro, o evento de 7 de setembro não foi no lugar da parada. Segundo, quem pagou o trigo foi eu. Então, é poeril, é vergonhosa a inegibilidade de Bolsonaro em relação a Lula que foi liberado? É uma coisa escandalosa se manter Bolsonaro inelegível. Então, eu acho que não é hora por quê? Minha visão, respeitando o contrário, porque eu quero ver a decisão do STF. Na hora que o STF está na mão de Fux, que vai dar o parecer, vai enviar para o plenário, na hora que o STF disser, ele está inelegível. Se essa for decisão que para mim vai ser vergonhosa do STF, aí ok. Aí eu discuto quem é. Agora, preste atenção nisso aqui. O senhor está desconsiderando nessa sua análise todo o contencioso Estado Supremo, que envolve tentativa de golpe de Estado. Ainda não foi nem... Tem tentativa de golpe? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas isso não foi nem demitido ainda. A esquerda fez muito pior do que isso e nunca ninguém disse que é golpe. Então, para mim é o seguinte, vamos ver. O Bolsonaro está inelegível. Eu vou partir agora para a tua pergunta e o teu questionamento. O Bolsonaro está inelegível. Não é problema aparecer um, dois ou três candidatos que tenham história na direita. Para mim não é esse o problema. Mas vamos lá, aí veio o Tarciso como candidato, o governador de Goiás como candidato. Qual é o problema? Eles têm história. Eu posso não concordar com um ou com o outro. Tem história? Tem direito de ser candidato. Sabe por quê? Porque lá na frente, é igual a esquerda. Pode ter Ciro Gomes como candidato a presidente? Pode. Ele tem história. Pode ter outro que tenha história? Ok. Mas lá na frente eles vão comer aqui. Agora, escute isso aqui. O que não pode, gente, é a direita ficar embebecida por um farsante. Essa que é a minha questão. Não é questão que apareçam outros nomes. Ele falou que o senhor é execravo e o senhor falou que ele é a direita prostituta. Eu queria, em primeiro lugar, que o senhor explicasse o que é a direita prostituta. Como é que o senhor vê a possibilidade do Ciro Nogueira ser candidato, inclusive, a vice de uma chapa de direita? E se tem muita diferença entre o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto, por exemplo, o senhor vê diferença entre o Ciro Nogueira, que o senhor diz que é a direita prostituta, e o Valdemar Costa Neto, que se aliou ao PT no passado, que inclusive foi preso no escândalo do Mensalão aliado ao PT e que também, como o Ciro Nogueira, apoia todos os governos ou apoiou no passado? Sim. Primeiro, vamos responder, porque eu é que fui atacado. Eu não ataquei Ciro Nogueira. Ele é senador. Então, vamos lá. Ciro Nogueira, qual é a moral que ele tem para me criticar? Nenhuma. Por quê? E aí eu vou sinalizar para vocês que ele não tem moral para me criticar. Ele é o maior lobista da jogatina nesse país, essa desgraça. Ele tem, ele mais três votos, ele mais três votos, são quatro, que não assinaram impeachment de Alexandre de Moraes e que agora curtiu o quê? Quer falar o quê? Que moral esse cara tem? Ele sempre apoiou Lula e sempre apoiou Dilma. Todo mundo sabe disso daí. Agora, vou dizer uma coisa aqui que é incrível, ô Mônica, e para vocês aí. Lamentavelmente, hoje no país, seja a extrema esquerda ou seja a direita pura, para governar, vai ter que governar com a direita prostituta. Seja a direita pura ou a esquerda radical, se quiser governar, vai ter que governar com a direita prostituta. Qual é a diferença de Bolsonaro para a esquerda? É que Bolsonaro não entregou uma estatal à direita prostituta. É que Bolsonaro não entregou um ministério de importância à direita prostituta. Ah, é essa que é a verdade que todo mundo tem que ter. Agora, a esquerda não. Como então, o Ciro Nogueira era ministro? Isso foi ministro de quê? Ministro de quê? Qual o poder que ele tinha? Da casa civil? Qual o poder? Foi o Ministério da Saúde? Ministério da Previdência? Da Infraestrutura? Hã? Caixa Econômica? Banco do Brasil? Qual é a estatal que Bolsonaro entregou para essa direita prostituta? Eu digo para o senhor, pastor. Eu digo para o senhor. Por favor, nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém, porque quem vota é o povo. E o povo é o supremo poder. Se o povo bota essa direita prostituta lá, que ora está com o Bolsonaro, ora está com a esquerda, ora está com a direita, lamentavelmente nós vamos ter que engolir isso. Até que um povo com conhecimento, até que um povo dizer, epa, isso aqui é a esquerda de fato, isso aqui é a direita de fato, isso aqui não. Isso aqui não é nada, então não vamos votar. Então hoje, quem estiver no poder, não adianta. É Valdemar da Costa Neto, quem você citar aí de nome, não vai ter culé de chá. Lamento, mas essa é uma verdade. O que é a direita prostituta na sua análise, pastor Silas Malafaia? Quem é a direita prostituta? Ah, tem vários aí, pelo amor de Deus. É aqueles que, por favor, é aqueles que, num tempo, defendem Bolsonaro quando está no poder. E depois, defendem a esquerda quando está no poder. É aqueles que querem ministérios quando a direita está no poder. E quando a esquerda está no poder, também quer ministério. Essa que é a direita para a vida. O senhor Pablo Marçal, na campanha, declarou, se eu for eleito, eu vou governar com vários partidos. Eu quero saber qual é o candidato, hoje, na atual política brasileira. O Bolsonaro foi eleito por um partido minúsculo, pequenininho, sem nada. Eu queria saber como é. E olha, olha que o cara chegar para ser presidente num partido que não tinha nada, que ele estava construindo e governar e não distribuir como o governo Lula. Quantos ministérios o governo Lula aumentou para padrinhar essa turma toda? Então não adianta, amigo. Seja Nunes, seja Boulos, seja Taxísio, seja Bolsonaro, para governar, vai ter que estar com essa direita prostituta. A questão é o seguinte, é medir o que é que vai dar. Por isso, a política virou um grande prostíbulo, né, pastor, pelo seu raciocínio. Eu lamento. Ué, o que você quer que eu diga? Eu vou mentir? Eu vou negar o que eu vejo? O que eu olho? Porque se um cara, em qualquer nação democrática forte do mundo, tá? Com democracias definidas e com ideologias definidas, é direito ou é esquerdo ou é centro? Acabou o papo. Tá aqui. Agora, opa, me vendo para esse, opa, amanhã me vendo para outro. O que é isso? Se vender para um para outro, eu estou usando uma linguagem forte, certo? Então, e por que acontece isso? Porque quem vota é o povo. Então, o povo é o supremo poder. Se o povo manda essa gente para lá, o governador, o prefeito e o presidente da república, se quiser governar, vai ter que fazer alguma concessão. O problema é o nível da concessão que está sendo dada. Para mim, essa é a questão. A Mônica tinha perguntado do Valdemar, né? E acabou... Eu já falei, eu citei aqui. Ué, é só ver a história de quem era o Valdemar. O que que ele apoiou. E agora, e agora apoia Bolsonaro. Agora, olha só, pastor. Tem muitas... Muitos religiosos que fazem a mesma coisa, né? E apoiaram o Lula. O senhor mesmo apoiou o Lula, mas o senhor disse que apoiou antes dos escândalos. Ah, obrigado. Continua aí. O senhor apoiou. Ué, eu sou... Ideologicamente, o Lula sempre esteve onde está. Deixa eu dizer, deixa eu dizer para você, não, senhora. Sim, em 2002, o Lula conhece o Gustavo de Venezuela. Não, senhora. Olha, Lula nunca entrou em pauta de costume lá atrás. Que história é essa? Outra, sabe quem eu apoiei em 1989? Brizola. Lula foi para o segundo turno contra Collor, direita. Eu apoiei Lula. Em 2002, eu apoiei Lula. Quando eu comecei a ver a diferença entre o discurso e a prática no Congresso, eu caí fora. Porque o ser humano inteligente, ele analisa os fatos. Eu já apoiei gente errada. Já apoiei, claro. Porque eu sou um ser humano. Eu não sou líder partidário. Eu já apoio. Uma coisa é você apoiar quando não há acusação, quando não há crime. Outra coisa é você continuar apoiando depois do crime, né, Mônica? Outra coisa é você continuar apoiando.